Gente, hoje 9 de novembro 2021, agora são exatamente 10 horas e 2 minutos da manhã. Nós vamos conversar, tá aqui o Jeff comigo, tá? A gente vai conversar agora sobre a nossa parceria. Tá, a gente tá me ligando aqui. Sobre a nossa parceria. Parceria não, perdão. Sobre a sociedade do JM Express, como a gente fez, tá? E eu quero que você preste muito bem atenção em todos os detalhes. Por quê? Porque isso pode, de alguma forma, te ajudar se você tá querendo fazer a mesma coisa, tá? Tente entender a ideia que nós tivemos, tá? E foi baseado tudo em estudos, pesquisa na internet, falamos com a contadora, enfim, tá? Pra, de alguma forma, ninguém sair no prejuízo. Nem eu, até porque eu tenho, o quê? Quase 5 anos de mercado nos fretes. Então, todo o CNPJ, a clientela é do CNPJ, né? Então, é injusto colocar alguém como sócio sem a pessoa ter participação nas despesas e como, entre aspas, como se fosse comprar uma ação da empresa, né? E também é injusto cobrar um valor que não é válido da outra pessoa pra entrar como sociedade. Então, é feito todo um cálculo, todo um balanço, tá? Vou pedir pro Jeff segurar aí, se quiser cumprimentar o pessoal também. E aí, a gente vai falar sobre isso. Olá. Gente, só deixa eu ver aqui. Parece que tem dentro um negócio aqui. Já. Gurizada, assim, ó. Como foi feito e como você pode fazer, tá? Só tenta filmar eu inteiro, não sou meu boné. Só o boné, só o boné, só o boné, só o boné. Seguinte, gurizada. Já deixa lá, né? O que você tem que deixar lá? Pelo amor de Deus, né? Like. Gente, é o seguinte. Pra começar, a gente fez uma análise de valores da empresa. A gente fez uma análise de valores do JM, tá? E a gente analisou, a gente pesquisou, falamos com a contadora, tá? Pra ver quanto que valia a empresa. Pra que saber quanto que vale a empresa? Por um único motivo. Qual? Saber quanto o Jefferson iria botar na empresa em dinheiro. Pra saber do dinheiro que ele colocou na empresa. Quantos por cento aquilo equivale da empresa, tá? Quantos por cento, quantos por cento daquele valor que ele inseriu na empresa. Ou aquele valor que ele inseriu na empresa. Quantos por cento equivale ao valor total da empresa. Tô conseguindo deixar bem claro, é meio confuso. Às vezes até pra explicar é complicado. Mas você já vai entender, tá? Às vezes o pessoal tá começando, quer entrar com sociedade. Tem muita gente que bate contra. É, sociedade não dá. Ah, sociedade não dá, sociedade não dá. Sociedade não dá se um dos lados é corrupto. Sociedade não dá se um dos lados é desonesto. Se a pessoa é ambiciosa demais, quer tudo pra ela, egocêntrica. Entendeu? Daí não dá à sociedade, certo? Só que eu entendo muito bem que pra ter uma sociedade, as pessoas têm que serem flexíveis. Os dois lados. Então, eu sei de muitas histórias de sociedades que não deram certo, realmente. E aí eu vou dizer pra vocês, a nossa vai dar certa? Não. Como é que eu vou dizer isso pra vocês? A gente vai tentar fazer dar certo. Eu vou fazer a minha parte, tá? Já vou falar quantos porcento eu tenho na empresa. Eu tinha 100% até então, né? Agora quantos porcento eu tenho? Quantos porcento o Jefferson tem? Tá? Beleza? Então, você vai saber tudo e você vai poder, quem sabe, se espelhar nisso pra abrir um negócio em sociedade. Com um amigo, com, enfim, alguém que sabe, certo? E até por questão assim, ó. Ah, tu não tens dinheiro pra abrir sozinho? Pra comprar um veículo sozinho? Pra fazer um negócio sozinho? Né? E aí você, às vezes, vai precisar de ajudante igual e tal. A sociedade é bem-vinda. Não estou querendo dizer que é a saída. Não estou querendo dizer que é a melhor solução pra ti. Estou querendo dizer que se você deseja fazer isso, se você acha que isso vai dar certo. Por que que nós fizemos? O Jeff trabalhava empregado, né Jeff? É, isso aí. Trabalhava numa fábrica e... E tinha o salário dele lá, tinha a carteira assinada, enfim. Aquele salário limitado. E aí eu incentivando a gurizada aqui do canal pra abrir seus negócios, pra ter seu negócio próprio e tal. E o meu irmão lá trabalhando, né? Ah, o que que eu várias vezes conversei com ele? É, pega um veículo pra ti, trabalha, tem lugar pra todo mundo. O que eu não conseguir fazer, eu repasso um monte de cargas. Eu repasso um monte de cargas pras pessoas. Então, o que eu não conseguir fazer, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou repassar pra ti e tal. E aí você vai atrás dos teus clientes e tal, né? Mas eu nunca tinha se decidido. O que é isso? Fazia o que? Mais de um ano que eu tinha falado pra ti e Jana? É, faz bastante tempo. Muito tempo. E aí é aquela coisa. Todo mundo que vai abrir o negócio próprio, sempre dá aquele frio na barriga, aquela expectativa. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que vai valer a pena? Será que não vai? O medo de trocar o certo pelo duvidoso. Porque querendo ou não querendo lá na empresa, ele tinha o salário dele. Que era certo todo mês, né? Até que então eu resolvi fazer diferente. Pensei, o Jeff não vai sair da empresa, né? É, também era novo e tal, né? Não vai sair da empresa, ele vai ficar lá. Então, tipo, seguro que eu tô vendo que tu tá com o teu braço já cansado, né? Eu falei assim, ó. Eu resolvi fazer outra proposta. Eu disse, Jeff, eu não gostei de te ver pra sempre lá. E nem ele queria pra sempre estar numa empresa, né? Então, se eu te convidar pra trabalhar comigo, eu te pago o mesmo salário que tu ganha na empresa. Certo? Assino tua carteira e você tá mais livre. Só que, o que acontece? Você continua sendo o quê? Um? Empregado. Empregado. Ah, eu não quero te ver empregado. Certo? Mas se tu quiseres, né? A gente faz assim. Se tu quiseres também ter participação dos lucros da empresa, Aí você vai ter que injetar, comprar ações da empresa. E nós temos que fazer todo o cálculo pra ver como fazer isso. E o Jeff falou, não, gostei da ideia. Aí começamos a conversar. Falei, ó, tu vai sair da empresa? Tu vai arrecadar um valor, né? Valor X. Já tem um valor guardado. O Jeff é muito de guardar dinheiro, de pegar dicas de finan... Sabe? De ter aquela caixinha lá, de guardar dinheiro, de poupar e tal. E eu disse pra ele, vamos calcular pra ver quanto que vale a empresa. Aí a gente fez o cálculo, né? Como eu falei pra vocês antes. E chegamos ao valor da empresa. Eu já fiz um vídeo falando como se calcula uma empresa. Se você não viu esse vídeo ainda, procure ele. Aí você vai descobrir quanto que vale a tua empresa. A gente calculou, fez a média ali de três anos. Colocamos os veículos, né? E chegamos ao valor da empresa. Certo? Aí cada real que o Jeff colocava na JM equivalia a uma porcentagem do valor total de 100% da empresa, né? Então quanto mais ele botava, é claro que eu tinha um limite. Eu não ia deixar também... Quando veio eu estar com 10% da empresa, eu que abri ela e alguém me comprar 90%, né? Aí o Jeff foi injetando. Foi injetando. Injetou o valor ali na empresa. E acabou tornando-se sócio da empresa. Então hoje, o Jefferson é funcionário da JM, que também é empresa dele. O Jonathan é funcionário do JM, que também é empresa dele. Então somos dois funcionários da JM. Nós temos que entender o seguinte. Você que vai abrir uma empresa, você tem que entender que você é funcionário da sua empresa. Empresa é uma coisa, pessoa física é outra. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. A JM não é eu. A JM não é o Jefferson. A JM é a empresa. O CNPJ é os clientes que ela tem. E os bens materiais que nela estão. O que aconteceu? Fizemos o cálculo lá. O Jeff injetou dentro da caixa da JM um certo valor. Esse valor correspondeu a quantos por cento da empresa, Jefferson? É, o total deu 8%. Vai dar um pouco mais agora, né? É, vai dar um pouco mais. Vai dar um pouco mais porque ele injetou mais um valor lá. Então vai chegar, mas vamos deixar, por baixo de cálculos agora nesse vídeo ainda, mas já agora esse mês já vai aumentar um pouquinho, né? Mas vai aumentar ali, acho que meio por cento por aí. 8%. O Jefferson, ele inseriu 8% da empresa. Ou seja, hoje ele é sócio da empresa e como funciona você já vai entender. Ele tem 8% de participação da empresa. E aí você vai dizer como funciona essa distribuição de valores. Existem duas formas de fazer, mas as duas é a mesma coisa. Primeiro delas, ele tem 8% dos lucros brutos da empresa. Se entrar 10 mil reais, ele tem 800 reais na mão dele. E aí depois a gente vai lá e calcula as despesas. E as despesas é só despesas da empresa. Diesel, gasolina e manutenção. Pedágio, somente isso. Acho que tem... Ah, pagamento de contabilidade. Pagamento da Otimize. A contabilidade da Concept, que é a empresa que eu trabalho. Inclusive, se você precisar, eu te indico. É isso. Seguro. A gente vai botar o seguro agora na Sprinter, né? Eu estava fazendo o seguro, fazendo o levantamento lá. Vai dar uns... Quanto deu? Uns 8 mil, acho, né? 8 mil para instalar o... Ah, não é o seguro dele, é o rastreador. É o rastreador, perdão. Rastreador, é. E isso, ele tem despesas de 8% do seguro da Sprinter e também do rastreador que a gente vai colocar, tá? Então, na verdade, soma primeiro o que deve e ele paga 8%. Se foi a São Paulo, gastou mil reais de combustível, ele paga 8% de mil e oitenta. Ele paga 80 reais de combustível. Só que dos mil reais, ele tem 8%. Então, ele tem de mil reais de despesa, ele tem 8% de despesa, 80 reais. Digamos que o freto tenha sido 3 mil reais, ele tem 8% de 3 mil reais. O que equivaleria a 240 reais. Então, simplificando, todo o frete que o Jefferson faz, ele é funcionário. Ele ganha pago por isso. Como eu também sou meu funcionário, meu não, né? Nós somos funcionários da JM, tá? Quando eu digo meu, eu me refiro porque o Jeff tem 8%, eu tenho quantos por cento, então? Noventa e dois. Noventa e dois, tá? Eu tenho meu salário final do mês também, certo? O Jeff tem o salário dele, todo o frete que ele faz, tudo é... Aqui me machuquei. Todo o frete que ele faz é marcado e ele recebe semanalmente, né? Semanalmente ele recebe o salário dele, tá? Todo sábado, geralmente, se não der, se não dá, às vezes não está viajando, enfim. Mas aí, já assim, na sequência que der, todo sábado é feito ajuste de contas. De tudo que ele fez naquela semana, certo? Ele tem o salário dele. Terminando o mês, é somado tudo, já está tudo certo na planilha, né? E no final do mês é somado todo o valor líquido. Já é descontado todos os débitos da empresa, não é sorvete, não é pagamento de... Ah, é um sapatinho, é só despesas da empresa, tá? É descontado as despesas da empresa. Do valor líquido, o Jefferson tem 8%, certo? E assim que nós fizemos. Então, ele inseriu 8% na empresa. Para você que quer fazer o mesmo, como você calcula, eu já falei num vídeo, mas vou resumir. Calcula 3 anos do que tua empresa faz por mês. O que ela faz por mês, bruto, multiplica vezes 3 anos, ou seja, vezes 36 meses. Você vai ter o valor do teu CNPJ. E aí acrescenta em cima os bens, certo? E o que que tu tá achando, Jeff? Como é que foi? Acho que o primeiro mês, na verdade, já é dois meses, né? Mas agora, esses 8% tu resolveu fazer, tu participou meio mês, na verdade, né? Não deu um mês ainda. Não deu um mês ainda. E será que valeu a pena? Tá gostando? Não tá? Ah, vale a pena. É um investimento que o cara faz, mas com o passar do tempo o cara vê que vale bem a pena, sim. E outra coisa, você vai perguntar, a Junta, mas se o Jeff não quer mais, quer ir embora, quer desistir da empresa, o que que o Junta tem que devolver pra ele? O valor que ele investiu? Opa, como assim? Eu devolvo 8%. A empresa cresceu, ele tem mais a receber do que ele investiu. A empresa, perdemos clientes, ele tem menos a receber. Então, quanto mais ele também se dedicar na prospecção de clientes, que é uma coisa que ele não tá fazendo ainda, né? Começou agora, mas quanto mais ele se dedicar na prospecção, mais final do mês vai dar dinheiro pra nós, porque adquirimos clientes, adquirimos trabalho, tá? Mais vai dar pro JM, a empresa, mais vai dar pro Junta, funcionário da empresa, mais vai dar pro Jeff como funcionário e também como sócio, certo? E também o CNPJ vai valer mais. Se um dia ele quiser cair fora, eu tenho que devolver 8% do valor que tá valendo naquela hora a empresa, certo? Acho que o pessoal entendeu, né? Não sei, tem alguma coisa que eu acho que eu esqueci de falar? Ou que tu lembrou? É, pra você é isso. Já atendo aqui, ó. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Eu queria que vocês deixassem comentários o que vocês acharam, se vocês entenderam, se vocês não entenderam. Então, oficialmente, oficialmente, hoje a JM, ela tem sociedade, Jefferson e Jonathan, tá? A gente tem dois veículos. A ideia, como eu disse, é botar essa aqui e viajar, né? Já tá viajando, já. Primeira viagem que já fez a Rio de Janeiro. Teve uma experiência boa, Jeff? Não, muito obrigado. Foi guerreiro, foi lá pra cima, tá? E aí, quem sabe, deixar um outro veículo pra atender os clientes aqui na cidade. Eu vi um vídeo de um camarada, eu nunca tinha seguido na internet. Eu só, eu tenho no meu histórico. Eu amei o que ele falou. Quando você tem um veículo, você é limitado ao que você pode fazer com um veículo. Quando você tem dois veículos, você bota alguém que trabalha, você já ganha mais, porque alguém tá trabalhando por você. Você só paga os honorários do funcionário. Quando você pode botar três veículos, quatro veículos, cinco veículos, seis, sete, oito, você tem gastos maiores e retornos muito maiores. E pra ter tudo isso, precisa de clientes. De uma vasta linha de clientela. O que nós estamos correndo atrás pra conseguir. Essa é a sociedade do JM hoje. Então, o GF não é só funcionário, o GF já é sócio. Se fechar 20 mil num mês, por exemplo, né? 20 mil com dois veículos, digamos que, vamos arredondar o cálculo. Digamos que sobra aí 15 mil num mês. 15 mil vezes oito dá quanto? 10, 8, 800, 1.200, né? O GF não precisa nem trabalhar, se ele quiser só ficar em casa. Ah, eu não quero mais trabalhar na tua empresa, eu quero trabalhar de vendedor de rede. Ele pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil, pode viajar, pode ir pra fora, pode abrir um negócio pra ele. Ele tem 8%. Eu vou ter que colocar um outro funcionário, pagar o outro funcionário como ele recebe. Só que ele continua tendo o quê? 8% Certo? Ah, mas e daí a questão de confiança. Gente, está tudo, como é a palavra? É registrado, tudo feito. A gente vai, assim que, porque a gente vai gastar o quê? Uns 3 a 5 mil, eu não sei, a Paula me falou lá, um valor que a gente vai gastar pra gente colocar isso na empresa, né? Sociedade, vai ser tudo registrado no cartório, tudo feito no escritório de contabilidade, certo? E os valores entrados, todos eles estão em planilhas. Então não tem, mesmo que eu quisesse ser malando, mesmo que o Jeff quisesse ser malando, né? A combustível que o Jeff bota, pedaço que o Jeff paga, é tudo pra exceção de contas. Então, certo? E eu acho que a primeira coisa é confiança, ok? A primeira coisa é confiança. Eu não vou lá toda semana, Jeff, quanto que eu gasto na coisina? 300 reais. Me mostra os comprovantes. Não, eu não faço. Não preciso fazer. Mas eu posso querer uma semana, me dá aqui que eu vou fazer um cálculo aqui, certo? E o que acontece? Se nessa semana eu fizesse um cálculo e ele tivesse gastado menos combustível do que ele falou pra ter um lucro pra ele, perdeu a confiança. É assim que muitas sociedades terminam, sabe? Então eu acho que quem acredita que a sociedade não dá certo, eu discordo completamente. Eu discordo completamente. Sociedade dá certo, só que eu sei que não é fácil, porque são duas cabeças e cada uma pensa de um jeito, certo? Cada uma pensa de um jeito. Daí eu acho que vale muito e soma-se muito o respeito e a honestidade pra dar certo. É, ambas as partes têm que colaborar com a outra, né? Pra dar certo o negócio. Certo, Curizada? Forte abraço. Qualquer dúvida aí, obrigado por assistir até o final. Se você foi até o final, 20 minutos de vídeo, meu Deus do céu. Quem foi é porque quer aprender mesmo. Não é aprender, né? A gente passa, eu disse, eu passo aquilo que eu vivo. Forte abraço. Deus te abençoe, não esqueça. Deus é bom, é sua misericórdia e dura para sempre. E também não esqueça... Deixa seu like aí. Inscreva-te no canal!